Vamos falar agora de um dispositivo que permite aos pais rastrear os filhos. Esse dispositivo está rendendo a maior discussão, porque até onde vai o cuidado com os filhos? Onde começa o excesso de vigilância? A paranoia, né, Rodrigo Boccardi? Que tal? O que você acha da ideia de ficar monitorando os filhos ali 24 horas por dia, hein? Ah, sem paranoia, mas se possível dá pra estar junto 24 horas por dia? Ah, aí é bom demais. Ué, mas curtindo, não é por fiscalizar, junto, estamos juntos na balada pra que tudo que vier... Ah, mas eles não querem os pais na balada não, Rodrigo? Eles não me querem? Acho que não, não vão querer não. Não, vou fazer de tudo pra querer. Onde é que eles estão agora? Onde é que eles estão agora? Deixa eu ver. Vamos lá. Olha só. Conta aí. Pros pais, esse daí é um jeito de garantir a tal liberdade vigiada, não é? Permitir, por exemplo, que os filhos saiam com os amigos, mas saber exatamente onde eles estão o tempo todo, essa é a discussão. Vamos dar uma olhada. Joga a bola em casa com o primo. Difícil saber se essa brincadeira coloca mais sorriso no rosto do Felipe ou no da mãe dele. Sai como é que é, né? Tá se divertindo ali pertinho, praticamente debaixo da asa da coruja que atende pelo nome de Priscila. Ah, na verdade ele é filho único, né? Eu sou viúva, então acho que acabou querendo proteger mais ainda, abraçar mais ainda e tá sempre ali, o máximo que eu posso estar com ele. O Felipe é um moleque típico. Segunda fica até mais tarde na escola, terça tem aula de inglês e joga futebol, quarta é catequese, na quinta bola e inglês de novo e na sexta ele quer esquecer tudo e ir pra casa dos amigos, pegar um cineminha e daí pra mais. A asa da mãe não é tão grande pra cobrir tudo isso. Aí, com esse aparelhinho, a coruja descobriu que consegue vigiar o filhote, seja lá pra onde ele voar. A minha criação sempre foi muito, da minha mãe sempre dar liberdade, ter ensinado, dado a base, os princípios e a gente sair pro mundo, mas sempre uma liberdade que a gente sempre, ela falou, uma liberdade vigiada. Ou seja, a única possibilidade do Felipão sair de casa sem isso daqui é se ele estiver com a mãe, porque saiu sozinho, tem que levar o tal aparelhinho, seja na mochila do futebol e da escola, seja na mochila do inglês, seja dentro do bolso. E olha que eles moram num condomínio fechado, com segurança 24 horas, mas até pra andar de bicicleta aqui dentro, o tal aparelhinho vai desse jeito aqui, colado na bike. Pelo celular ela consegue monitorar onde ele vai e até a velocidade que ele tá pedalando. Se aparecer algum imprevisto, o aplicativo avisa na hora. E já tem coisa de 700 protetoras como ela no país usando esse mesmo sistema. Será que o apaixonado por futebol lhe dá bem com toda essa marcação serrada? Eu acho que é mais seguro de eu não sair onde ela manda. E daí a primeira segurança é isso. Então, mas experimenta fazer o teste. Depois de ouvir a criança, tenta conversar com uma molecada só um pouco mais velha sobre isso. Eu não ia gostar, porque eu acho que os pais têm que ter confiança nos filhos e saber que eles vão direto pra casa ou pra onde combinar. E eu vou me sentir presa, porque ele vai estar me acompanhando em todo lugar que eu for. Fico um BBB. Isso. Aí depois você ouve a opinião de um psicólogo. O equilíbrio nesse caso é um troço difícil, sabe? Pra mãe é difícil, né? Ver o filho crescer. Mas ele precisa dessa autonomia pra poder seguir os seus passos. Eu acho que acompanhar é importante. Controlar tem as suas limitações. Quer dizer, mãe coruja boa é aquela que tá sempre olhando pra todos os lados. Mas que entende também que de vez em quando o filhote precisa bater a asa sozinho, né? É isso aí, no fundo é isso. Olha só, antes de continuar neste assunto, só queria pedir desculpas aqui. Enquanto essa reportagem era exibida, algumas pessoas viram uma imagem minha aqui, gesticulando, não aparecia a minha voz. Foi um problema nosso, interno aqui. Eu falava sobre o calor aqui do estúdio, nada demais. Portanto, peço desculpas. A gente segue em frente. O aplicativo pode ser adaptado pra necessidade do cliente também, inclusive. Se estiver monitorando um idoso, ele tem um alarme para o caso de um tombo, por exemplo. E também pode ser usado em animais de estimação pra que eles não se percam. Chico e Ana. Ele acha que vazou a imagem. Não vazou, não. A gente é que estava monitorando o que ele estava fazendo enquanto a reportagem estava no ar. Botamos o aplicativo aqui. Você está monitorando. As pessoas estavam todas te monitorando. Ainda pedi a certeza aqui. Tá certo. Olha só, nem fora do ar. Já vou mandar aqui pelo celular mensagem pra aumentar o ar-condicionado pra você, tá? Muito obrigado, Ana Paula. Estou aqui com calor. São meus filhos me monitorando. Deve ser isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.